O Senhor não abandona os que esperam nele Suas mãos estão abertas para abençoar Ele sempre socorre os que clamam Só recebe quem pede, só acha quem procura O que bate vê as portas se abrirem E na hora certa o milagre vem E no graça o milagre vem Olhe o milagre vem Ou o milagre vem Juntos que clamam E no graça O milagre vem E no graça o milagre vem E não esteja como se tornou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto